Oi gente, tudo bem? Gente, vim trazer uma mega novidade pra vocês. Junto com o frio, que aqui em Teresópolis tá friozinho, não sei se tá frio aí onde vocês moram, mas é que tá. Melhor hora pra gente usar perfume doce, fala sério. Até quem não gosta de perfume doce no frio, elogia quem tá usando. E a TV Cosméticos nesse final de semana, só nesse final de semana, sábado e domingo, colocou na promoção os perfumes doces lá no site e eu acho que no shopping também. Vou começar com esse que ele não tava na promoção, ele não entrou na promoção desde quando ele foi lançado, que é o inspirado no Moschino Toy 2 Bubble Gun. Eu nem acredito, gente, esse aqui dá vontade de comprar pra presentear. Primeiro que ele é lindo demais, Pink Bear Bubble Gun, ele é muito lindo. E ele é inspirado nesse perfume aqui, ó, Moschino Toy 2 Bubble Gun. Gente, é um dos cheiros mais gostosos do mundo. Se você gosta de perfume doce, mas você não quer perder aquela coisa meio sexy, eu quero um doce, mas não quero um doce assim infantil. Apesar desse frasco parecer infantil, não é um perfume pra criança, é um perfume de adulto, tá? O da TV Cosméticos se inspirou na embalagem do original, por isso tem esse ursinho aqui na frente, esse rosa e tal, mas ele é simplesmente idêntico ao original. Idêntico, eu não vejo nenhuma diferença. Gente, penso num perfume gostoso e que gruda, que eu falei pra vocês que eu passei esse perfume, depois eu falei, ok, são bem parecidos, exalam bastante, os dois estão assim no mesmo nível. Vou tirar, vou lavar aqui meu braço pra tirar, pra usar outro cheiro e tal. Gente, não saía, nem o original, nem o inspirado não saiam do meu braço. Fiquei chocada, a fixação dos dois estão muito boa. Se você quer comprar o original, no site do Exame Importados vocês encontram. Mais um inspirado, nota mil, eu sou daquelas. Que eu posso amar esse perfume aqui, eu até vou ter esse aqui. Mas eu vou comprar uns cinco do inspirado, que eu gasto inspirado e uso bem pouquinho do meu original. Só pra dizer que eu tenho o original, sabe? Vocês são assim também. Muito bom. O chiclete, você sente desde a saída do perfume, tá gente? Não é um chiclete difícil de você achar. Mas também não é um perfume tipo Babalu de morango do Boticário. Não é um perfume tipo Egeodote, não. Ele é sexy, ele chega a ser um perfume mais quente. Por isso que eu acho ele perfeito pro inverno. Dias frios, gente, sério. Corre pros docinhos. Até quem reclama, fala que não gosta de perfume doce. Quando sente, no frio gosta. Esse aqui você sente o chiclete desde a saída. O chiclete não desaparece, ele fica do início ao fim. Porém, você percebe que tem outras notas ali envolvendo esse chiclete. Eu diria até outras frutas envolvendo esse chiclete. Que deixa ele mais sexy, mais adulto, envolvente e quente. É um cheiro quente. Eu não sei explicar esse cheiro quente. Só sentindo pra vocês saberem. Esse é um docinho que toda mulher deveria ter. Sério. Ele não é infantil e é muito gostoso e gruda no osso, que é a melhor coisa. E esse perfume desde quando foi lançado na TV Cosméticos, ele não entrou na promoção. Mas ele tá na promoção nesse final de semana por menos de 100 reais. Vale a pena pra vocês comprarem o irmãozinho deles. Eu não peguei aqui. Mas eles também tem inspirado no Mosquino Toy 2 sem seu bubblegum, que é o tradicional. Se chama White Bear, né? Só que ele não tá na promoção porque ele não é doce. Eles colocaram na promoção três perfumes doces para a nossa alegria. Esse aqui entrou na promoção. Outro que entrou na promoção. Sonhos de algodão. Gente, eu tenho muitas maravilhosas recordações com esse perfume. Foi o perfume que eu mais usei na minha gestação. Tanto de Luiz quanto de Tiago. Esse perfume, gente, eu abri meu guarda-roupa e eu sentia. Porque ficava nas minhas roupas. Pusei a jaqueta e guardei. Aí a jaqueta, nossa, ela perfumava todo o meu guarda-roupa com essa fragrância. Quando a gente se mudou pra cá, pra Terezópolis, ainda tava na época da pandemia. E eu fui numa loja com o Éder e a menina que ficava do lado de fora da loja, assim, vigiando pra ver se tinha alguém roubando lá dentro. Enquanto eu olhava umas meias, assim, que ficava perto dela. Elas falavam, nossa, que perfume bom, que perfume é esse? E, gente, eu tinha passado pouco, até porque eu tava grávida. E quando a gente tá grávida, a gente enjoa à toa, né? E ela estava de máscara, porque pandemia. E mesmo assim, ela sentiu esse cheiro maravilhoso. Ele tem cheiro nada mais, nada menos. Eu disse que eu vou borrifar, porque... Eu não aguento. Não tem como sentir e não salivar. Pense em algodão doce. Isso, açúcar derretendo na panela. Com uva. É o cheiro desse perfume. Muito top. Nossa, gente, é um dos cheiros doces, sim, mais confortáveis. E gostosos de sentir. Ai, muito top. Ele também dá uma sensação de corpo aquecido. É um cheirinho quente, sabe? Ai, muito bom. Muito sensacional. Não é à toa que eu sou apaixonada e usei pra caramba o sonho de algodão. Gente, não esquece que a TV Cosméticos lançou também perfume de cabelo, tá? E tá sensacional. Não deixe o cabelo oleoso. Perfuma pra caramba com duas borrifadas só. E é o perfume de cabelo mais barato que eu já vi até agora. Ai, enfim. Sonho de algodão acho que tem na versão perfume de cabelo também. Aproveita como perfume de cabelo. Muito bom. E eles colocaram na promoção o perfume da linha Doce que eles tinham lançado. Pera aí que eu vou ter que me lembrar. Biscoito recheado, bolo de laranja com chocolate, o milkshake. Acho que eles lançaram mais um. Não foi barra de chocolate ao leite. Eles lançaram esses quatro. Porém, três já saíram de linha. Ai, Luma, não volta de jeito nenhum. Sei lá, gente. Chama eles no chat. Que pode ser que eles tenham algum perdido por lá. Eu sempre falo isso pra vocês. Por quê? Porque às vezes eles tiram de linha, né? Mas vamos supor que alguém comprou, o correio foi entregar, a pessoa não tava em casa e a caixa voltou pra TV Cosméticos. Vai ver. Eles têm lá algum bolo de laranja perdido. Algum... Até o Barbie, que era inspirado no Prada Candy. Talvez eles tenham algum lá perdido. Chama no chat. Não custa nada perguntar. Eu já consegui muito perfume assim, tá? Entrando em contato com a loja e perguntando se tinha algum por lá perdido, enfim. De alguma devolução. Ou porque a pessoa não atendeu e voltou o perfume intacto. Quem sabe? Ai, o sonho de algodão tá exalando aqui, gente. Que delícia. Enfim. E eles colocaram na promoção o milkshake de morango. Eu só espero que eles não tenham colocado na promoção pra tirar de linha. Porque dessa linha doce que eles lançaram recentemente, biscoito, bolo de laranja, barra de chocolate e o milkshake, foram esses. O único que eles não tiraram de linha foi o milkshake. E eu espero que eles não tirem de linha, porque ele era o melhor dos quatro. Não, não sei dizer se ele é o melhor dos quatro. Eu falei isso, mas depois fiquei pensando. O biscoito é bem bom. O bolo também era bem bom. Pra mim, ele tem muito cheiro de milkshake, de balafim. Eu falei isso desde o início. Eu não retiro o que eu disse. Ele exala pra caramba. O meu tá novinho, gente. Porque eu acabei de comprar mais um. Cadê o meu outro? Vou mostrar pra vocês. Não sei. Tá aqui. Ó. Eu tenho um aqui que tá usadinho. E eu acabei de comprar outro. Ai, gente. Ele é muito açucarado e muito cremoso. Na minha opinião, é a diferença dele pros outros. Por exemplo, esse aqui. Esse aqui é um cheiro quente, sexy. Ai. Tem chiclete, mas é bem quente e sexy. Esse aqui é um doce que dá pra usar até no calor. De boa. De boa mesmo. E rende elogios. Ele também tem uma vibe mais quente, mas aquele... Aquela nota de uva que tem nele dá uma equilibrada perfeita. E esse aqui traz uma cremosidade junto com todo esse açúcar, morango, sabe? Nossa, lembra muito balafine, mas com uma certa cremosidade. Que te faz pensar talvez num mousse. No milkshake mesmo. Ai, nota mil. Luma, dos três, qual que você me indicaria pra comprar? Ai, para. Tem pra todos os gostos. Eu gosto dos três. Se você é numa vibe mais sexy, acho que você vai gostar mais do Pink Bear. Baboga. Se você é uma vibe mais meiga, eu acho que você vai gostar mais do Sonho de Algodão. Lembrando que meiga só na fragrância. Que se ele fosse fraco, a menina não iria me elogiá-la. Nem ia sentir. Ainda mais de máscara. Ai, gente, mas eu acho que os três agradaria, qualquer dos três agradaria se você gosta de perfume doce. Lembrando que nenhum deles é do tipo doce enjoativo, doce, que vai receber crítica. Pra mim, os três são doces que até quem não gosta de perfume doce se renderia, sabe? Vale a pena vocês garantirem na promoção. Porque os três estão por menos de 100 reais. E é só nesse final de semana. Aproveitem e olhem as outras coisas lá no site, porque tem muita coisa boa. É isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Até o próximo. Tchau, tchau. Ah, lembrando que o meu cupom de desconto tá valendo, tá? Cupom Luma. Tchau, tchau.